E de facto nós achamos, e eu própria psicóloga... Fez o quê? Procurou um psicólogo, um psiquiatra, uma psicanalista, foi por que terapia? Por que técnica? Terapia cognitivo-comportamental, que também advém da minha área, portanto sou formada em terapia cognitivo-comportamental e encontrei um psicólogo também excelente, que me tem vindo a acompanhar. Às vezes o encontramos à segunda ou à terceira vez, não é? Sempre à primeira. Sim, isto é extremamente importante. Eu encontrei à segunda ou à terceira. Isto é extremamente importante. É, porque as pessoas às vezes desistem, porque não gostam de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um psicanalista, e depois não. É como, sei lá... Como os dentistas, como o cabeleireiro. É isso. Quando fica, depois fica para a vida, não é? Sim, sim, sim. E torna-nos tudo muito mais fácil. Aí sim, portanto ajuda... Porque há certas dores, que é muito difícil irmos sozinhos, e mesmo com os amigos, e mesmo que tenhamos uma rede de suporte muito boa, que, claro, que sossegue essa dor, há sempre certas estruturas que têm de ser visto por alguém que tenha outro tipo de conhecimento. Assim como quando temos um problema físico, quando não temos uma perna e temos uma prótese, temos de nos habituar e aprender a viver novamente, e temos de ir a um médico... melhor a viver. Sim. E de ser felizes. E nos permitir a ser felizes. Porque com esta história, foi uma grande lição de vida. Portanto, quando tudo aconteceu, eu achava que nunca mais ia ser feliz, porque tinha perdido a minha pessoa. Portanto, se fisicamente, pela física, não conseguia, de facto, tê-la de volta, então, pela minha lógica, nunca conseguia ser feliz. E às vezes também advém da culpa que sentimos. De acharmos que eu não mereço ser feliz porque ele partiu em dor. Essencialmente é culpa. Sim. E eu não fiz nada, eu não estava lá e eu não ajudei. E a tristeza, sim. A tristeza por vezes... Tristeza ou não nos permitirmos a viver a tristeza, rouba-nos muita vida e a esperança. Mas a tristeza é tão pesada nessas situações. Sim, mas às vezes mais pesado é o medo que temos dela. E por isso não vamos. Eu negava muito a tristeza. E foi o perceber que a tristeza me libertou. Porque foi na tristeza que eu encontrei o amor que sempre lá esteve. Mas que, de certa forma, foi permitir-me viver essa tristeza de que ele partiu fisicamente e que honrei também a história que tinha com ele. Mas vivem sim na memória e no coração. Sim, sem dúvida. Então aqui, outra mensagem que podemos deixar, porque todos nós temos os nossos medos. O seu pai vivia com vários medos, atormentado com medos. Temos de nos enfrentar. Eles fazem parte da vida, não é? Sim, sim. Até é bom termos medos. É adaptativo. Todas as emoções são adaptativas. E muitas vezes nem é o medo. É o medo do medo. Porque às vezes o medo também, quando vivemos as emoções centrais, elas libertam-nos. O problema é quando as evitamos. E estamos também numa cultura que evita muitas emoções. E que depois... Então começa. No meu tempo de criança, o homem não chorava. Era logo que se ouvia, não é? Exato. Coisa mais errada. Sim, sim, sim. E muitas vezes a depressão aparece quando evitamos a dor. Quando evitamos a tristeza. É que achamos que a depressão é um excesso de tristeza. E eu tinha muito medo. Eu, o próprio psicólogo, portanto, que sabia toda a teoria, no fundo, tinha muito medo dessa tristeza. E no fundo não a vivia porque achava que ia estar em depressão e que ao estar em depressão já estava... Mas não tem de ser assim. E aí entra muito o papel do psicólogo, o papel do psiquiatra. Entra muito a ajudar-nos a acompanhar e a viver corretamente, no fundo, essas emoções. Contudo, estamos a dar tantas dicas lá para casa. Para pessoas que podem, neste momento, estar a sentir-se com uma tristeza profunda. Porque depressão é isso mesmo. É uma tristeza pesadíssima no coração. Então, vamos lá.